O senador Flávio Bolsonaro, filho mais velho do presidente Jair Bolsonaro, anda injuriado com o Ministério Público Federal e se diz vítima de uma perseguição implacável. Não, eu ainda não vou falar sobre o Laranjal do Queiroz, nem tampouco sobre possíveis perigosas ligações com milicianos. Deixo isso para um próximo comentário, o assunto aqui é outro, é o seguinte, Flávio, conhecido como 01, está sendo investigado pelo Ministério Público Federal por suspeita de enriquecimento ilícito e lavagem de dinheiro. É que de acordo com dados do COAF, que é o Conselho de Operações de Atividades Financeiras, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras e portanto um órgão do próprio governo, Pois bem, de acordo com dados do COAF, o então deputado Flávio Bolsonaro teria lucrado mais de 3 milhões de reais entre os anos de 2010 e 2017 na compra e venda de imóveis. Foi baseado nesses dados concretos do COAF, que é o órgão que fiscaliza operações financeiras, que o Ministério Público Federal pediu a quebra dos sigilos bancário e fiscal de Flávio Bolsonaro e de outras pessoas ligadas ao atual senador, inclusive o Queiroz. É, a propósito, alguém sabe por onde anda o Queiroz? Bem, aqui pra nós, não é estranho que um deputado, e portanto sem nenhuma experiência no ramo imobiliário, tenha feito fortuna comprando e vendendo imóveis? Será que Flávio contou com a sorte dos principiantes? Sim, porque, segundo o COAF, o 01 comprava imóveis bem abaixo do preço real e os revendia em pouquíssimo tempo, sem nenhuma benfeitoria, por valores acima daqueles praticados pelo mercado, às vezes pelo dobro, triplo e até o quádruplo do preço? É ou não é coisa de gênio? Pois é, só pra gente ter um exemplo, em 2012, segundo dados do COAF, Flávio Bolsonaro comprou um apartamento na praia de Copacabana, ou seja, um endereço nobre do Rio de Janeiro, comprou esse imóvel, esse apartamento pela bagatela de 140 mil reais, bagatela, porque eu acho que com esse dinheiro não dava pra comprar nem minha casa, minha vida lá no Rio de Janeiro, né? Mas Flávio deu sorte e fez esse dinheiro render extraordinariamente, vendendo o mesmo apartamento por 550 mil reais, comprou por 140 e vendeu por 550 mil, negócio da China, hein? Ah, e o Flávio só investia em endereços nobres, quem conhece o Rio sabe, além de Copacabana, ele adquiriu apartamentos e salas comerciais em Botafogo, na Parra da Tijuca e nas Laranjeiras, chiquérrimo Pra resumir, em sete anos, o super investidor e deputado nas horas vagas, Flávio Bolsonaro, gastou quase 9 milhões de reais e meio, comprando e vendendo 19 imóveis, lucrando, portanto, mais de 3 milhões de reais Não é pra qualquer um e não é pra qualquer um mesmo. Segundo o Ministério Público Federal, com o salário de deputado que ele recebia, o primogênito do presidente não teria cacife, ou seja, não teria rendimentos, não teria salário pra bancar essas aventuras imobiliárias E depois que tudo isso veio à tona, Flávio estribuchou, Flávio esperneou, Flávio fez beicinho, queixou-se pro papai, mas não teve jeito O Ministério Público Federal pediu e a Justiça autorizou a quebra dos sigilos bancário e fiscal dele, do Queiroz e de outros suspeitos de integrar o esquema É de se perguntar, por que o senador está tão revoltado com o Ministério Público? Não eram os bolsonaristas os maiores apoiadores da Operação Lava Jato que prendeu corruptos de todas as matizes? Pois bem, a Lava Jato é uma operação do Ministério Público, que é o fiscal da lei Então quem apoia a Lava Jato, automaticamente apoia o Ministério Público e deve apoiar também todas as operações, toda e qualquer operação, investigação sobre corrupção, lavagem de dinheiro, envolvimento com milícias, essas coisas pouco republicanas que os políticos malvados costumam fazer, né? Eu não quero aqui adiantar nenhum juízo sobre Flávio Bolsonaro, ainda mais quando estamos na fase de investigação Flávio sequer foi acusado de qualquer coisa, ele é investigado apenas Mas lá na minha terra tem um ditado que diz O sujo não deve falar do mal lavado, é que pega mal, né? Então, hoje o presidente Bolsonaro, o papai indignado, tentou intimidar o Ministério Público Federal Numa entrevista que deu em Dallas, nos Estados Unidos, o presidente disse que os procuradores querem esculachar É, o termo usado foi esse, esculachar o filho dele E chamou o Ministério Público Federal pra briga Ele disse, querem me atingir? Venham pra cima de mim E agora um recado aqui pra o primogênito do presidente Ô senador, não se preocupa com a quebra dos seus sigilos bancário e fiscal, não É que quem não deve, não teme Boa noite, Brasil Boa noite, Brasil